Ajusta com o barulho da bala Eu aprendi desde moleque adivinhar qual é a arma Isso não é novidade nessa parte da cidade A violência é comum e a paz é raridade A noite cai um corpo e avisam a polícia Só depois de cinco horas ela chega no lugar Sem um delegado, sem ninguém da perícia Só um homem da justiça o corpo vai levar As mães choram, menino imploram Os filhos vão, aqui é onde rola A verdadeira lei do cão Saio de casa para ir trabalhar Sem saber meu irmão se eu irei voltar Me deram um cano na mão Me disseram negão Esse é o argumento que a gente tem Faz seu adianto se vacilar em pé Você tá maquinário e não tem pra ninguém A noite é traiçoeira, ela vai te engolir Sem deixar nenhuma pista, sem vestígios, enfim De onde eu vim, você também vem Só que eu sou nascido Aqui no Rio de Janeiro De onde eu vim, você também veio Só que aqui é mil Aqui é o Rio de Janeiro A polícia sobe aqui pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a ver A polícia sobe aqui pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a ver Skippa por aqui não tem nada a ver Skippa por aqui não tem nada a ver Skippa por aqui não tem nada a ver Tchau, tchau.